A campanha Pintando o Sete da Móveis Gazin ainda continua, a arrecadação ainda está valendo e essa arrecadação que será feita será destinada aqui no município de Rolim de Moura para a PAE, o centro educacional, que faz um trabalho brilhante aqui no município de Rolim de Moura. Mas quem vai falar um pouco mais desse trabalho aqui no município é o Maicon Brasilino, que também faz parte do centro educacional. Maicon, CER, centro educacional, quando se fala em centro educacional, a gente pode, se for avaliar o que ele já fez aqui pela população, é um trabalho muito grande. A PAE fica dentro do centro educacional, então hoje nós atendemos mais de 250 pessoas, entre crianças, adolescentes, adultos e até pessoas idosas, todas com deficiência física, intelectual, mental, visual, motora. Então a gente presta um trabalho social muito grande para a sociedade, porque a gente sabe que o órgão público em si, por si só, não dá conta da demanda. Então cabe a nós como sociedade também participar. A Gazin tem parceria com a PAE desde sempre e essa campanha Pintando o Sete está ajudando muito. Hoje batemos o recorde, a Gazin bateu o recorde, aliás, de mais de um milhão de reais em arrecadação para as APAES de todo o Brasil e para a PAE de Rolim de Moura, para o centro educacional, nós já batemos mais de 12.700 reais, a gente consultou agora há pouco, mais de 12.700 reais de arrecadação para o centro educacional. Isso vai ser muito bom porque nós temos que pagar fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, temos tratamento lá com pé de suíte, hidroterapia, natação, que são terapias alternativas para atender as pessoas com diversas deficiências. Então nós precisamos desse dinheiro para poder estar pagando os profissionais, porque o município, o estado não tem todos os profissionais para fornecer, para dar o tratamento adequado de acordo com a deficiência e com a necessidade de cada um. Então nós temos que contratar esses profissionais e tem que ser remunerado, a gente tem que pagar eles e a gente precisa muito dessa ajuda. Marcos, bom se tivesse mais colaboradores como a Gazin, que contribuísse, que ajudasse, porque hoje a PAE atende mais de 200 pessoas, então necessita de uma atenção, mas ainda mais está tendo um momento de pandemia, que ficou-se ainda mais difícil. Exatamente, fica aqui o convite a mais empresas, que a Gazin fique de exemplo, um bom exemplo, um excelente exemplo, por sinal, eu tive a oportunidade e a honra de conhecer o seu Mário Gazin, proprietário da Gazin, de conversar com ele pessoalmente e ver que de fato ele tem um bom coração, a empresa Gazin tem um bom coração e que fica de exemplo para que outras empresas possam participar do social e possam estar dando a sua contribuição para a sociedade. A campanha, para quem não sabe, eu vou relembrar, aqui na Gazin de Rolim de Moura, em todas as Gazin, nas três Gazin de Rolim de Moura, qualquer compra que você fizer acima de 100 reais, 7 reais é doado para a PAE. Se você fizer uma compra de 200 reais, 7 reais é doado para a PAE. Então, se você quiser vir aqui para a Gazin e vem comprar, além de você estar adquirindo produtos de altíssima qualidade, de uma empresa que tem um lado social, você está ajudando o centro educacional da sua cidade, da sua região. Graças a Deus a gente conseguiu bater a marca de um milhão de doação do grupo Gazin. Para nós é uma felicidade imensa de poder estar contribuindo e ajudar essas pessoas que tanto precisam. Aqui em Rolim de Moura, nós estamos chegando na marca de 13 mil reais já de doação. Então, nós estamos aqui em três unidades, uma comigo aqui na Norte Sul, outra ali na Guaporé e outra na Cidade Alta. Qualquer uma dessas três unidades que você vir aqui e realizar a sua compra, adquirir seu sonho de consumo, seu produto de altíssima qualidade, você vai estar beneficiando a PAE do nosso município aqui. Realizou a compra acima de 100 reais, você já está doando 7 reais para a PAE do nosso município. E a Gazin, durante esse mês todo, vai estar com toda a loja em 13 vezes, sem juros, no crediário próprio, no carnezinho. E a Gazin, em paralelo com isso aí também, tem uma campanha que a cada 100 reais em compra, você ganha um cupom para você participar do sorteio de uma SUV Tracker. A Gazin está sorteando um Chevrolet Tracker por semana. É um carrão aí no valor de 100 mil reais. Então, vale a pena você vir para a Gazin, comprar. Quem sabe você não é o ganhador de um carrão desse aí de 100 mil reais. E a Gazin está sorteando de um carrão desse aí de 100 mil reais.